Mas olha que legal Tirei um cisco do meu olho Estava infernal Joguei tempero no meu molho Mas diga se é normal Comer feijão na sobremesa Com tantas frutas nesta mesa Um moraninho não vai mal Não vai mal Não vai mal É legal Mas abre o olho Pingue uma bota de colírio Não tenha medo do delírio Do seu instinto animal 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 Crime ocorre Nada acontece Feijoada Crime ocorre Nada, nada acontece Feijoada Eu adorei o jantar Eu adoro jantar Yeah O mamuero Deu uma fruta diferente Todos sorriram E de repente Mamão virou ilegal Crime ocorre Nada, nada acontece Nada, nada acontece Feijoada Crime ocorre Nada, nada acontece Feijoada Eu adorei o jantar Eu adoro jantar Yeah Eu adorei o jantar 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 Obrigado.